Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. E como os médicos avaliam as condições de uma pessoa para dirigir um automóvel? Este é um dos assuntos do programa de hoje, que fala também sobre a conferência do clima que está sendo realizada na França e ainda sobre atividades físicas para idosos. Fique com a gente, o Cidadania já está começando. Lideranças políticas mundiais, especialistas ambientais, estão reunidos em Paris para discutir o aumento da temperatura global. A conferência do clima, COP21, deve apontar políticas necessárias para a saúde do planeta. Aqui no Estado, um encontro na PUC debateu a COP2015 e nós vamos agora falar sobre este assunto com o professor e coordenador do Laboratório de Eficiência e Energética da PUC, professor Odilon Duarte, seja muito bem-vindo aqui ao Cidadania. Obrigado, Lena. Obrigado pelo convite. Estás otimista quanto a essa realização da COP21? Como é que a área está? É, nós temos que estar sempre otimistas. Recém começando, né? Exato. Temos que ter otimismo na questão para tentar diminuir esse avanço da mudança climática, do aumento da temperatura da Terra. Então, o que se espera com a COP21 é que nós cheguemos a estabelecer o aumento de temperatura em torno de 2 graus até 2100. Não poderemos passar disso. Hoje, nós já estamos com uma temperatura ao redor de 1 grau acima da temperatura média terrestre, do dado histórico. Então, isso provoca alterações que muitas vezes a gente nem se percebe, como esses temporais, essas mudanças repentinas no tempo. Então, isso são, digamos, sinais que a Terra está nos dando, do planeta, o ambiente está nos dando, de que nós estamos mudando, estamos interferindo de uma forma negativa e que nós devemos tomar alguma providência. Só que com o grau de consumo que nós temos hoje, né? E isso significa impactar mais na energia. E o que eu quero dizer com isso? Que a energia termina sendo o grande vilão para o aumento da temperatura global. Ele termina sendo muito difícil de controlar esse aumento de temperatura. Então, por exemplo, se nós aumentarmos mais um grau, nós começamos a ter o derretimento das geleiras. E aí não tem nem como planejar um aumento da produção de energia, que é esse debate que você faz. Exato, né? Porque cada vez nós percatamos, cada vez mais as pessoas consomem mais energia para o seu bem-estar, para a sua segurança, né? Para o transporte, para gerar produtos, serviços, né? Então, isso termina inflacionando. E nós também temos mais pessoas no mundo, né? Então, a gente comentava agora há pouco, até 2062 nós vamos ser 10 bilhões de habitantes. Então, nós vamos incrementar, vamos passar de 7 para 10 bilhões. E esses 3 bilhões de habitantes, eles vão crescer basicamente, vão nascer basicamente em países que estão em desenvolvimento, como China, a Indonésia, né? A própria Índia. Então, são países que ainda não têm uma infraestrutura adequada para atender essa quantidade muito grande de pessoas. E, naturalmente, que isso vai exigir muita energia, porque eu vou ter que construir escolas, moradias, hospitais, né? Porque eu não tenho infraestrutura básica. Então, isso com certeza vai demandar muita, muita, muita energia. Professor, fala-se muito em sustentabilidade, né? Esse desenvolvimento sustentável. Eu não sei se também, é claro que na produção de energia, mas eu não sei se nesse encontro que houve na PUC, ou se em algum momento, agora na França, se está discutindo mais isso. Porque é uma necessidade de desenvolvimento, como o senhor mesmo fala, e outros países que estão aí ingressando, que estão tendo essa demanda de energia. E a questão de salvar o planeta, essa questão de também poder assegurar que a nossa natureza seja preservada. Claro. Bom, a gente observa que o ser humano, ele vai ter que, de certa maneira, nessa discussão que nós tivemos ontem na PUC, nós verificamos que o ser humano, primeiro, ele vai ter que mudar seus hábitos. Nós utilizamos os recursos naturais como se eles fossem infinitos, como eles não fossem acabar nunca. Água, então, para... Exato. É outro problema que logo, logo nós teremos. Só que eles são finitos. A energia, ela é baseada em combustíveis fósseis, combustíveis que demoram milhares e milhares de anos para se recompor. Ou seja, a taxa com que o ser humano utiliza o gás natural, o carvão e o petróleo, principalmente, é muito mais rápida do que a capacidade da natureza recompô-los, colocar de novo embaixo da terra. Então, só para que vocês tenham uma ideia, não uma questão alarmista, mas daqui a 50 anos nós não teremos mais o petróleo e o gás natural, dado as taxas de consumo que nós temos hoje. E daqui a 100 anos nós não teremos mais o carvão. E eu sempre digo, né, talvez não seja o problema agora, para a nossa geração, talvez seja para a geração futura, né, os nossos filhos, netos, as próximas gerações que realmente enfrentarão um problema muito grande. Mas se apontam as energias renováveis, elas poderiam suprir esse... As energias renováveis hoje, da maneira com que tem, elas são uma solução, sem dúvida nenhuma, cada vez elas têm que ser mais utilizadas, mas hoje nós não temos, digamos assim, a energia renovável, ela não tem o mesmo aspecto do petróleo, do carvão, de uma hidrelétrica, que eu consigo armazenar a energia, né, a hidrelétrica na forma de estocar água numa barragem, ou o próprio petróleo, faço o destilamento e o cracamento, gasolina, enfim, e eu consigo armazenar um tanque de combustível. A eólica, a própria fotovoltaica, né, elas dependem de condições climáticas. Então, fotovoltaica, então, só durante o período do sol, né, ou durante o período que tem, está claro, durante o dia. E o regime dos ventos, ele muda muito, né, então não é sempre que eu tenho vento. Mas as regiões têm mais... Isso, mais vento e o vento tem que ter uma certa constância, né, ele também tem que ter uma certa velocidade, ou seja, não é simplesmente estar ventando que vai estar gerando eletricidade. Ou seja, eu tenho que ter uma energia firme, que é o que nós dizemos, né, que o petróleo, o gás natural, a hidrelétrica, nós trazem. E a hidrelétrica, entre aspas, né, porque hoje nós temos reservatórios baixos, não está chovendo onde tem que chover. Então, é um problema, quer dizer, já não se torna também uma alterativa confiável. Então, onde que está a confiabilidade mesmo, a energia firme, está nos combustíveis fósseis, que estão acabando. E é aí que nós chegamos a um dilema, né. Por exemplo, agora nós estamos utilizando uma quantidade enorme de energia para estarmos gravando, né. Exato. Bom, se nós temos puramente eólico, falta voltar aqui, e de repente acabar essa energia, tem que acabar a gravação. Então, esperar, quer dizer, a Terra, o mundo, né, ele não gira dessa maneira, ele está sempre constantemente consumindo energia. Exatamente. A gente falava um pouco também, antes de começar, e nós, seres humanos, estamos cada vez mais demandando mais energia individualmente, né. E cada vez mais cedo também, com celulares, laptops e tablets, e na casa da gente, com uma série de eletrodomésticos. Exato, né. Então, a gente observa nas aulas de instalações elétricas, né, que antes nós tínhamos poucas tomadas na casa. Hoje, a demanda de tomada tem que ser muito maior, porque existem vários equipamentos que antigamente nós não tínhamos. E eles permanecem muito tempo conectados, na maioria das vezes 24 horas. Por exemplo, um roteador de internet, ou da TV a cabo, ou o próprio telefone, que antes o telefone era analógico, né, agora ele passa a ser digital, então ele tem que permanecer ligado na energia elétrica. O forno micro-ondas, né, o forno elétrico, quer dizer, nós temos mais facilidades, nós temos mais comodidade, mas isso termina, né, esse equipamento produzido que tem e gera muita energia para, tem que gerar muita energia e para processar esses equipamentos, na vida útil dele, enquanto está sendo utilizado, ele continua utilizando muita energia. A gente ouve as principais lideranças políticas, né, o próprio presidente Obama, aí sempre se manifesta favorável a um debate, mas na hora de bancar, na hora de realmente fazer alguma coisa, não se nota tanto. do que que se espera de alguma decisão política mais forte na COP21 agora, esses dias lá na França? É, começou tudo lá em 1988, né, quando se colocou o IPCC, então, os países se reuniram para discutir a questão do clima, do aumento da temperatura, depois se colocou um sistema de controle de meteorologia, quer dizer, aí passou para, de 88 já passou para 1990, e a partir de depois teve a Rio 2... A Rio 2... 92. depois tivemos o protocolo de Quioto, né, nove anos depois, aí tivemos... Que nem todos os países cumpriram a risca. Exato, exato, né. Então, por exemplo, eles concordaram, mas não ratificaram. Então, China, Estados Unidos, né, são, vamos dizer assim, os demandantes de 45% da energia global, né, eles simplesmente não assinaram. E Rússia também não assinou, né. Mas, realmente, entre Estados Unidos e China, eles são os grandes demandantes. Então, sempre se tiveram grandes expectativas, né, então, utilização maciça de fontes renováveis, empregar muito eficiência energética, conscientizar as pessoas, né. Só que isso ficou muito no papel, né, ficou muito no discurso das pessoas. E, simplesmente, isso exige um aporte maior de recursos. O combustível tradicional, que é o fóssil, ele termina sendo mais barato que o combustível renovável. Então, os países teriam que aportar mais recursos para a questão de incentivar combustíveis renováveis, incentivar a eficiência energética, a educação das pessoas. E isso, realmente, esbarra na questão financeira. Então, no momento em que os Estados Unidos e a China como os grandes contribuidores do efeito estufa, do gás de efeito estufa, né, eles, simplesmente, eles, o orçamento, quando eles veem o orçamento, eles não querem assinar e bancar aquilo ali. Aquele valor que é proporcional a cada país, né, conforme a sua emissão. Então, isso termina realmente freando todas essas grandes ideias e as universidades contribuindo no centro de pesquisas, né, e aí fica só no diálogo, no estudo, e termina não sendo implementado por uma questão, basicamente, financeira. 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 Falando agora na questão local, a PUC realizou esse evento na semana que passou, a COP21 continua ainda por mais uns dez dias, né? O que, a partir daí, terão outros debates? O que que vocês, a partir das decisões, das definições da COP21, vocês pretendem fazer algum outro debate? Nós fizemos um, digamos assim, uma análise do que correu até agora, né, e colocamos, fizemos a nossa contribuição, né, dizendo, olha, quais são as perspectivas para o Brasil, o que que a gente pode melhorar, quais são os pontos de ganho que nós temos, né, não somente a questão do governo, mas também as empresas, as indústrias, o setor de serviço também tendo um aporte. E, naturalmente, que a gente vai voltar a se reunir depois com todas as negociações, né, porque envolve muito a questão de negociação e são pesadas, são tensas, né, porque envolve recursos e também aporte de conhecimento, né, que isso é um grande problema que tem, né, os países envolvidos aportarem, exato, recursos e também capital intelectual e projetos, né, e isso custou dinheiro, né, então isso realmente eles são um pouco receosos de passar essas tecnologias. Mas, enfim, a gente vai voltar a se reunir sim para ver o que que se foi tecido, né, o que foi tratado para fazer um rescaldo e ver se realmente a gente vai conseguir chegar a atingir a meta. Tá certo. E a gente continua acompanhando daqui. Claro, agradeço muito, professora Adilon Duarte, coordenador do Laboratório de Eficiência Energética da PUC. Muito obrigada pela sua vinda e pelas suas informações. Até uma próxima. Tá certo, muito obrigado. E a gente faz um breve intervalo no próximo bloco, mais entrevista e informações aqui no Cidadania. Já voltamos. E aí, para quem pensa que somente os mais jovens devem fazer exercícios físicos sistemáticos, acompanhe agora no comentário de hoje sobre os benefícios para os exercícios para quem tem bem mais idade. Muito bem. Agora, eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Atividade física após os 40 anos. Certo? Atividade física é importante para melhorar a autoestima. Ela ajuda no fortalecimento ósseo, ela ajuda no fortalecimento muscular. Não importa se você tem 40, 50, 60 ou 70 anos. Eu, por exemplo, tenho alunos de 104 anos fazendo atividade física ainda hoje comigo. Certo? A atividade física, ela ajuda a evitar infartos, ela ajuda com que o colesterol bom melhore, diminua o colesterol ruim, diminua o índice de açúcar no sangue. Isso é muito importante. O convívio com outras pessoas também é fundamental. Então, se você acha que está com 80, 70, 60 anos, ficar sentadinho na cadeira, não deve fazer esse tipo de coisa. Procure um professor de educação física. Se você nunca praticou uma atividade, procure seu médico, explique para ele que você vai começar a fazer uma atividade física. Com certeza, você vai se sentir muito melhor. Não perca tempo. O tempo passa muito rápido. Muito importante. Tá aí, ó. Não pode parar mesmo. Pois um curso está preparando médicos para enfrentar a segunda maior causa de mortes traumáticas do país, que são os acidentes de trânsito. Mas, afinal, como é que os médicos podem se habilitar na prevenção de acidentes de trânsito? Assunto agora para o nosso convidado. Nós estamos recebendo o Ricardo Egli, ele que é médico especialista em medicina de tráfego e diretor científico da Abramet. Seja muito bem-vindo. Um prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado. Como é que os médicos podem se engajar, então, nessas... na prevenção de acidentes de trânsito? O papel do médico é fundamental. A questão da prevenção dentro da medicina de tráfego, ela começa já com o exame do condutor ou do candidato a condutor de veículo automotor. São aqueles médicos que trabalham junto às CFCs. Que trabalham junto às CFCs aqui no Rio Grande do Sul, que trabalham fazendo a avaliação, o exame de aptidão física e mental dos candidatos que vão fazer o uso de veículo automotor, quer seja ele qual a habilitação, a categoria, e também de quem vai fazer a renovação ou mudança de categoria. E nesse sentido existe o trabalho preventivo do médico que é realizar o exame de aptidão verificando se aquela pessoa, aquele candidato tem condições reais, efetivas de estar dirigindo o veículo automotor tanto das questões médicas, questões de saúde, a questão oftalmológica, a questão neurológica, cardiorrespiratória. Que normalmente só se avalia mais a questão da visão, a questão oftalmológica. Como é que isso pode ser ampliado? Na realidade existe uma resolução que regula, uma resolução do CONTRAN regula nacionalmente como deve ser feito esse exame. É muito mais, também é muito conhecido como exame de olhos, exame oftalmológico, mas não é só isso, o exame é feito de uma forma completa. Muitas vezes a pessoa vai renovar a sua habilitação ou então vai fazer a primeira habilitação e não percebe que o próprio exame médico começa no momento antes de ela entrar na sala do médico. O médico já está avaliando a questão osteomuscular através do andar, através do caminhar da pessoa, a questão das, as questões neurológicas, da compreensão, da fala, da audição, ao cumprimentar esse candidato, esse paciente, na realidade é um candidato, um condutor, ao verificar a postura dele, ao verificar todo a relacionamento com o médico, ele já começa a ir fazer o exame. Mas as primeiras vezes ele é bem jovem, né, doutor? Supõe-se que ele vai estar bem de saúde. Só vai ter um pouco afobado, talvez, do trânsito. É, exatamente. O motorista jovem, aquele de 18 anos ou próximo disso, maior de 18 anos que vai fazer a primeira habilitação, tem toda aquela questão da juventude, a questão de inexperiência, né, tu falaste em afobação, na realidade tem vários outros fatores, né, que são inerentes a essa faixa etária, que também são avaliadas pelo médico. Junto do exame médico, também é feita uma avaliação psicológica, né, muitos chamam de exame psicotécnico, é uma avaliação psicológica, que também verifica dentro desse candidato à condução de veículo automotor, se ele tem plenas condições, tem capacidade realmente de fazer a condução desse veículo. Então, na realidade, além da avaliação médica, há uma complementação com a avaliação psicotécnica, que é uma coisa fundamental também para essa habilitação. E a necessidade, a habilitação do médico muda na medida em que, quando avança na idade, quando as pessoas vão renovar a carteira e que vão fazer, não é somente o problema de visão, pode ter esses problemas que o senhor falou, a questão neurológica, muitas vezes já houve acidentes de pessoas que teriam um mal-estar, um problema cardíaco. Tem como esse médico notar no momento desse? Sem dúvida, no momento desse... Sem dúvida. Na realidade, essa avaliação... Ou até encaminhar, se for o caso. Sem dúvida. Na realidade, essa avaliação é uma situação de que, com o passar do tempo, a pessoa vai tendo mais idade, há um envelhecimento natural da nossa população brasileira, o que, por um lado, é uma coisa boa, desde que seja com saúde, o próprio médico que está fazendo essa avaliação, ele está habilitado, ele está capacitado para verificar, naquela faixa etária, os riscos em relação à capacidade de dirigir. Os riscos aumentam com a idade, os riscos cardiovasculares, neurológicos, a questão da hipertensão, não só a queda da acuidade visual, a capacidade de visão, existem vários outros fatores que influenciam. E o médico formado em medicina de tráfego, que está habilitado legalmente e adequadamente, ele tem toda essa gama de recursos para fazer uma boa avaliação. Ele é preparado para isso. E a gente está falando só do motorista que dirige o seu próprio carro. Mas como é que é tratado isso, doutor? Porque a gente tem toda uma legislação de trânsito, não sei se a legislação, se os médicos quando se preparam têm que atinar para isso, exige, por exemplo, alguém que vá dirigir, que vá dirigir profissionalmente. Motoristas de ônibus, motoristas de táxi, agora que estão com tudo isso. E o senhor fala que até não é só veículo terrestre, o senhor fala que também quem dirige veículo fluvial, barco, sei lá o quê, não sei, esse curso prepara, mas existe uma preocupação da medicina nesse sentido? Existe. A medicina de tráfego, ela tem uma formação completa. A medicina de tráfego, ela não é só medicina de tráfego terrestre. Existe uma preparação para o médico, também no tocante à medicina de tráfego aquaviária, medicina de tráfego aeroespacial. Aonde que é feito isso? Essa preparação toda existem cursos, nós temos um curso que está começando agora aqui em Porto Alegre, que é um curso promovido pela Abramet, que é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, que tem os profissionais habilitados e formados com capacidade para fazer esse curso, para ministrar esse curso. E através desse curso específico, através de matérias específicas, atividades teóricas e práticas, o médico tem essa habilitação e essa capacidade para fazer essas avaliações. Mas são só em cursos promovidos de entidades como a Abramet, por exemplo. Exato. Que forma? A Abramet tem parceria também com algumas universidades, porque a habilitação para médico de tráfego existem de duas formas. A habilitação pode se dar através da residência médica específica em Medicina de Tráfego ou através do título de especialista em Medicina de Tráfego, que é buscado após um curso de treinamento específico, como é o caso que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, ou em cursos de pós-graduação que tem em outras partes do país, como São Paulo, Minas Gerais, Bahia. Em cada estado existem estruturas adequadas, bem estruturadas, redundantemente, para fazer essa formação e essa adequação e também a reciclagem dos médicos. Hoje nós recebemos aqui no Rio Grande do Sul e em outros estados médicos que já atuam em Medicina de Tráfego que precisam se reciclar, que precisam ter inovações e capacitação mais adequada para enfrentar essa epidemia que é o trânsito hoje, que são as mortes causadas pelo trânsito. Porque a gente fala muito no médico, no emergencista, no que atende, quer dizer, o pós-acidente, nós estamos falando aqui na prevenção. Quando não houve aqui esse curso, eu acho que é basicamente isso, né? Na realidade, o curso, ele também pensa não só na prevenção, o nosso intuito, o nosso mote é a prevenção. Porque o interesse do médico é que não haja o acidente, que não haja vítimas. Agora, em ocorrendo isso, os médicos também são treinados para fazer esse atendimento. O atendimento pré-hospitalar, o atendimento para a emergência de trânsito, também faz parte desse curso. Ele é um curso de duração de 12 meses, com aulas teóricas e práticas, existe aulas de apoio, além de aulas presenciais, um ano, é um ano. Especialização de um ano. Especialização de um ano. E tem aulas de apoio também por sistema à distância. EAD? EAD. São aulas presenciais e à distância também como forma de apoio. E tem alguma especialidade médica que seria mais indicada ou é indicada para qualquer médico que tenha interesse? Na realidade, tem muitas especialidades médicas que são afim à medicina de tráfego em virtude da correlação que existe. Como a ortopedia, traumatologia, a medicina do trabalho, porque nós temos a medicina do trabalho, a medicina de tráfego ocupacional que cuida dos motoristas profissionais que você falou há pouco, que é motoristas de caminhão, carreta, motoristas de táxi também. Existem outras áreas como a própria pediatria. Nós temos um cuidado... A Abramete foi a pioneira em relação às cadeirinhas, aos dispositivos de retenção de criança no Brasil. graças à Abramete também ao trabalho dos médicos de tráfego que foi possível trabalhar pela lei seca. Então tem algumas... O próprio cinto de segurança que não se usava no Brasil é um trabalho da Abramete. Bem rapidinho para informações, então, junto à Abramete mesmo? Junto à Abramete. www.abramete.com.br Tá certo. Doutor Ricardo Egli, muito obrigada pela sua presença, pelas suas informações e até uma próxima. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada a você pela sua audiência. O Cidadania vai terminando por aqui. Tchau, até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho